Olá pessoal, vocês sabiam que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS contém 12 fitoterápicos? Eu vou contar para vocês quais são eles nesse vídeo. A primeira planta que tem na Rename é a Alcachofra ou Sinara scolimus, que todos vocês conhecem como alimento, mas que é um ótimo fitoterápico. Nessa série de vídeos nós vamos falar sobre cada uma delas. A próxima planta que tem na Rename é a Aroeira ou Skinus terebitinfolius, que também é um fitoterápico muito útil. A Babosa ou Aloivera. Temos também a Cáscara Sagrada, Rhamnus purxiana, também conhecida como Frangula purxiana. Nós temos a Espinheira Santa, Maitenos ilicifolia. Temos a Garra do Diabo, Arpagophtum procumbens, e tem uma outra espécie chamada Arpagophtum zeheri. Temos o Guaco, que é a nossa Micânia glomerata. Temos também a espécie Micânia levigata. Temos a Hortelã-pimenta, que é a menta piperita. As Isoflavonas da Soja, a Soja, o seu nome científico é Glicinimax. Temos o Plantago, que é Plantago ovata, embora duas outras espécies também sejam interessantes, Plantago major e Plantago lanceolata. Temos o Salgueiro, que é Salex alba, que é a árvore que dá origem à aspirina. E temos a Unha de Gato, Uncária tomentosa, que também tem uma outra espécie chamada Uncária guianensis, também conhecida como Unha de Gato. Os medicamentos que constam na rename são considerados essenciais no SUS. Fale com o gestor da sua unidade para você tê-los à sua disposição. Esse é o nosso primeiro vídeo da série e nós vamos falar sobre cada uma dessas plantas com um pouquinho mais de detalhes. Até o próximo vídeo.